Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o mundo do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o mundo do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o mundo do vosso reino Jesus.